Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e nesse vídeo eu vou trocar as cordas do meu violino, vou colocar, eu tava usando Alphayui e vou colocar a Petterinfeld, a Petterinfeld. E aí o que eu quero falar pra vocês, se vocês vão ver, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu quero mostrar pra vocês a experiência de trocar as cordas nessas cravelhas mecânicas. Você vai ver como demora, então é claro, fica aqui comigo que eu vou acelerar esse vídeo quando eu estiver aqui, mas você vai ver o quanto tempo demora, que você pode comparar no vídeo que tem aqui no canal, vou deixar aqui o card pra aparecer e você vai poder ver aí na descrição, como trocar as cordas do violino. Você vai ver quanto tempo eu demorei pra colocar a corda, girar e pôr lá, e depois você assiste esse daqui pra você ver quanto tempo demora. Então vamos lá, vou começar agora, e eu vou te falar no final do vídeo quantos minutos foi, hein? Vamos ver se eu lembro disso. 10 e 39 agora, quando eu tô gravando isso. Meia hora só pra abrir a caixinha das cordas. Brincadeira, né? Vamos lá. E agora eu acabei de tirar a primeira corda, então eu demorei mais ou menos 3 minutos pra tirar a corda Mi, tá bom? E agora eu vou colocar a corda Mi. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra colocar a corda Mi. Ufa! E agora acabei de pôr a corda Mi. Então eu demorei também mais uns 3 minutos. Então eu vou presumir aí que é mais ou menos 3 minutos pra tirar e 3 minutos pra colocar uma corda. Vamos lá pra corda Lá agora. Pronto, agora tirei a corda Lá. Agora vamos colocar a corda Lá. E o braço tá doendo já de tanto fazer o mesmo movimento. Lembrando então só uma coisa, onde você pode comprar cordas, aonde eu tenho as minhas cordas, aonde eu compro as minhas cordas, Prelude Musical. Na descrição desse vídeo aqui você encontra. Eles são uma loja que tem online e tem lá em Limeira também. Fala com a Fabiana. Não esquece. Fala assim, Fabiana, eu vi sobre a Prelude Musical lá no canal Dicas Pra Violinistas com o Ricardo Sander. Me dá um desconto aí, por favor. Pede um descontinho, vai que cola. Ufa! Terminamos de colocar Lá agora. Agora vamos tirar a Ré. Ufa! Agora vamos colocar a corda Ré. Tá bom? E eu sei que tem gente que vai falar assim, Ai, Ricardo, por que você não puxa ela e gira ela a base inteira dela? Porque eu não quero ficar desgastando ela, né? E também quando não tem a cara velha, a cabeça é mole. Se você tentar fazer isso, ela gira em falso. Então não é tão simples quanto parece. Tá bom? Pronto! Colocada a corda Ré. Agora vamos para a última. Corda Sol. Bom, e é isso. Então acabei agora. Então eu demorei mais ou menos, mais ou menos, eu acho que uns 20 minutos pra tirar e colocar todas as cordas. Tá bom? Mais ou menos uma média de 5 a 6 minutos aí. Cada corda teve algumas que foram mais rápidas. Quer saber por que eu troco uma de cada vez e não todas? Quer saber as dicas de como trocar as cordas do violino pra você ter sucesso e não ter nenhum problema com o seu violino? Então assiste o vídeo que tá aqui, como trocar as cordas do violino. Essa daqui foi o vídeo trocando as cordas com a cavelha mecânica e colocando uma Petering Field. Gente, só de passar aqui... Tá zafinado, claro. Mas só de fazer o pizzicato aqui eu já tô sentindo a potência dessa corda que é nesse violino. Eu já usei essa corda nesse violino em 2018. De lá pra cá depois eu utilizei algumas outras e eu cheguei à conclusão de que essa daqui é a melhor corda até agora pra esse meu violino. Então por isso que eu tô colocando agora. E aonde eu compro? Prelúdio musical. Tem aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de pedir um descontinho. Fala que você viu aqui no... No arroba... No Dicas Pra Violinistas. Tá bom? Vai lá no meu Instagram e comenta lá nos stories lá se você gostou desses vídeos aqui da nova temporada de 2022 do canal Dicas Pra Violinistas. Obrigado e até mais!